Fala rapaziada do tuba, olha aí rapaziada, mais uma dica da RMA dicas aí na área falou, mais uma dica da RMA dicas aí hein, dessa vez aí rapaziada, um defeitozinho crônico desse modelo aí ó, da AOC LC42D1320, beleza rapaziada? Então, esse modelo aí é o seguinte rapaziada, chegou aqui com um problema, acendia o stand-by, você pressionava aí, mudava pra azul, porém não acendia as lâmpadas do painel, entendeu? Então o que acontece aí, eu abrindo aqui a TV, eu identifiquei vários capacitores aqui estufados, tá? Esses dois aqui estavam estufados, esse aqui, esse, foi trocado né, beleza, troquei aí direitinho os capacitores, ela acendeu as lâmpadas, acendeu, deu uma imagem direitinho, Aí, se você deixar acelerar muito tempo na tomada, ela simplesmente apagava, entendeu? Do nada ela apagava, ficava ali com o stand-by com a luzinha, com o LED azul aceso, mas apagava as lâmpadas, né? Eu aqui verificando, eu aqui verificando, eu aqui verificando ela aqui na, na, direitinho né pô, já troquei aqui, fiz as medições, tudo direitinho, Eu não tinha mais nenhum capacitor avariado, eu vim aqui rapaziada ó, nesse conector aqui, que vai lá pro inverte, olha o estado dele ó, tá vendo? Ó, olha aí ó, aí agora o que eu vou fazer aqui, eu vou jogar aqui direto né, e provavelmente vai dar certo, já deu certo né? Era esse aqui ó, esse fiozinho tá vendo aqui ó, bem carbonizado, bem carbonizado, tá vendo aqui ó, ele, direitinho, passou um pessoal conversando aqui do lado aqui, Eu dei uma atenção aqui rapidinho galera, estou meio lesado aqui falando, que é difícil né? Na hora que você começa a gravar, aparece alguém pra atrapalhar, é meio complicado, mas vamos aí, vamos focar aqui, entendeu? Eu fazendo uma pesquisa, sobre esse modelo, vi que é muito comum isso acontecer, tá? Ele, né, dá esse probleminha nesse conector aqui, então o que a gente faz aqui? A gente lança direto né, eu vou soltar esse outro aqui também, tá vendo que tá bem carbonizadinho? Vou lançar ele aqui, como esses terminais aqui do final são tudo conjugado né, eu vou arrancar esse outro daqui e vou lançar na mesma linha dele Não havia necessidade se eu colocasse no mesmo ponto né, pode ser também, mas eu vou lançar na mesma linha pra ficar bonitinho Vou tirar ele de lá, como os outros parecem que estão né, de uma forma melhor, não estão se deteriorando, vou deixar, vou arrancar só esses dois da ponta mesmo Vou arrancar esse outro aqui, já arranquei aquele lá e vou jogar direto ali pra funcionar na moral Falou rapaziada, então desde já aí, já dá aquele like, se inscreve no canal, tamo junto aí, um abraço aí, falou? RMA Dicas, uma boa sorte pra todo mundo com Deus aí, pra vocês pegarem aí, esses capacitores tufados Mas dá sempre uma olhadinha aqui nesse conector que já é comum deles dar uma bichada aí, dar uma variada, falou? Tamo junto aí, ficar com Deus, um abraço, RMA Dicas sempre somando, se inscreve no canal, dá aquele like aí, falou? Muito importante, valeu! Então aí rapaziada, ficou mais ou menos assim rapaziada, tá vendo? Soltei aqui os dois chicotes, beleza? Joguei diretão aqui ó, tá vendo? Joguei direto aí na trilha, beleza? Não tem mistério, poderia colocar até junto, mas eu coloquei separadinho assim pra ficar bonitinho né? Pra não ficar uma coisa mais gambiarra do que já tá né? Mas tá aí rapaziada, tá na linha direitinho aí, agora a gente vai botar a criança na tomada aí, vamos ver a mágica acontecer Eu botei só dois parafusinhos aqui no inverter, pra ele não cair né? Aí já acendeu rapaziada, vai marcar OC, tá vendo? Já foi, já dá aquele like aí, se inscreve no canal aí rapaziada, agora ela vai entrar no HDMI, ela tá no HDMI, né? Aí logo logo vai entrar sem sinal, aguarda, ela tá lá no HDMI, tá lá no HDMI, né? Beleza rapaziada? Aí logo logo vai entrar aí sem sinal, aí sem sinal, tá vendo? Ela só acendia de vez em quando, né? Se você tirasse da tomada por um tempo, ela acendia, aparecia isso aí Depois se você deixasse por mais ou menos uns 10 segundos, ela apagava Ficava só o ledzinho azul aqui ó, ficava só o ledzinho azul e ela apagava Mas é isso aí rapaziada, ó, tá? Show de bola Tá? Agora já tá funcionando na moral aí Falou? Eu só vou tá postando esse vídeo aí no canal se tiver tudo ok Falou? Se tô mostrando direitinho aqui Então é isso aí rapaziada, mais ou menos não tem errada não Tá? O trabalho que foi feito ali, eu só tô fazendo um vídeo pra confirmar aqui mesmo Mas não tem errada não, porque É... É uma coisa simples, né cara? Uma coisa simples Então ela já tem vício de dar esse problema no conector Esse modelo aí, fica sabendo aí, tá? Já tem problema, já tem vício Por mais que você encontre capacitors estufados aqui É bom trocar como eu troquei Pra evitar outros problemas no futuro, né? E faz essa... Esse jumpamento aqui Que correu pro abraço e... Valeu, rapaziada tá acesa lá ainda Falou rapaziada, então dá aquele like aí, se inscreve no canal É a minha dica, tamo junto aí, valeu, um abraço Fica com Deus todo mundo aí, boa sorte, extrema a todos Valeu